Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é abrindo, gente, uma massinha de EVA. Então, deixa seu like, se inscreva no meu canal, gente, e vamos largar de blá 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 e bora pro vídeo, gente. Olha que linda, gente. Ela é do tom azul e eu tô muito curiosa pra abrir ela. Então, eu vou começar abrindo aqui. Abri aqui, né, gente? Nossa, super duro, gente. Olha, gente. Olha, gente, é tipo slime. Olha, é tipo um slime. Eu vou tirar ela toda, tá? Pra vocês verem. Gente, tem muita massa de EVA. E eu me peguei aqui um pedaço. E olha como aqui, gente, é super macio. E é muito satisfatório de ficar mexendo, apertando. Olha. Na embalagem dá pra ver um tom mais claro, né, gente? E quando abre dá pra ver um tom mais escuro. Eu super que amei, gente. Olha que linda que ela é. Eu vou tentar tirar mais. Gente, olha. Gente, é muito satisfatório. Gente, é muito bom ficar apertando e escutando o bagulhinho dela, gente. Ela é uma massinha, gente. Isso aqui é uma massinha que estica, gente. Eu vou tentar mostrar o jeito que ela estica pra vocês. Tá vendo, gente? Até que ela estica, igual slime. Tá vendo? Tá vendo que ela é super boa. Amei ela. Aqui, gente. Muita massinha. Olha aí, gente, que eu peguei um pedaço. Eu vou enfiar aqui dentro. Pra tirar. Gente, essa mata tá espalhando pra tudo com que é lado. Dentro do sacinho. Aqui. Toda massinha. Essa daqui, tudo. E é bem grandona, muito chelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha a linha aqui. Sobrou algumas coisinhas de novo, gente Porque, sério, tá super bem Colado essa massa Aqui no papel Super gostosinho De apertar, gente Super satisfatório Então, gente, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Então, gente, tchau, tchau Até o próximo vídeo Um beijão pra todos vocês